Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aqui para a rádio de mais uma parte da história de Letícia e Martins, Luciano também né, enfim, dois nomes logo de uma vez, mas enfim gente, deixe seu like muito importante para me ajudar e para eu continuar essa história, é lembrando que eu estou rouco, né, vocês devem estar percebendo, a voz dele está meio acusada, gente eu estou rouco, ultimamente eu estou muito doente, mas enfim, tenho a obrigação de trazer vídeo para vocês, enfim, é isso e agora vamos Eu vou lhe contar um véi desse, querer dar lição de moral, querer ter moral em alguma coisa, é ridículo um véi que bota Chifre na mulher, entendeu, que tem um amante, ridículo isso mesmo Você não admite o que? Espera aí, vai embora Cala na boca Letícia É bom lembrar que o senhor está na minha casa, o tanto é melhor que eu ir fora daqui antes que eu morresse ainda mais Mamãe deve estar preocupada comigo, eu acho que é melhor assim, tá, tchau, vem pai Jogo Seu pai é um moço duro de rua, hein Sabe o que eu tenho pensado muito? Naquela longa viagem pela Europa que a gente conversou Casamento lá seria o máximo, hein Eu devo encarar isso como uma proposta? Evidente que sim Ai gente, eu não sei vocês, mas eu estou amando essa história É um casal tão bom assim, de ver, entendeu Um casal maravilhoso Vocês estão amando, então, falem aqui nos comentários Florença, Livorno, Pisa, Siena, eu não conheço nenhum desses lugares Você não conhece Florença? Não Tá decidido Vamos começar por Florença Vou comprar nossas passagens pra semana que vem, que tal? Ai, Martinha! Ah, bem, eu vou esperar um pouco, eu vou atender Doutor, doutor Uma moça querida fará com o senhor Espera aí, Exal, disse que não queria receber paciente nenhum Luciano Soube que você tinha voltado Eu não acredito que você tenha se esquecido daquelas sete semanas e meia E do nada surge uma periguete, pelo jeito que tem mulher por todo lado, né É impressionante, era mulherinho, com certeza Espera aí, desculpa, olha só, olha só, escuta Eu tô namorando, eu tô praticamente casado Essa eu quero ver pra crer Luciano, você é patrimônio público das mulheres dessa cidade Eu não falei que o bicho era mulherinho, sabia que era assim, eu acho que a melhor coisa que fez foi ele ter perdido dessa memória Eu não falei que o bicho era mulherinho, sabia que era assim, eu acho que a melhor coisa que fez foi ele ter perdido dessa memória Só se ele mudou, né, não é mulherinho, mas agora é um homem de família Que lindo, eu sempre quis aprender, sabia? Então vem fazer Caixi, você aprende fazendo Olha pra gente o mito que a gente fizer, daqui a pouco você já sabe fazer espontaneamente Último compromisso familiar, mas é um doce compromisso É a festa do aniversário do Sushi, o filho da Enriqueta que mora com a Bel Pio nome, Sushi, Sushi, isso lá é nome de gente, pelo amor de Deus Ave Maria, tem mãe, eu acho que esquece da vida na hora de colocar o nome do filho Eu queria muito que você fosse comigo Na casa da Bel e do seu irmão que você detesta? Por isso mesmo que eu quero que você vá Pra me proteger das mais vibrações dele Claro que eu vou Que horas que é, hein? Olha o que eu trouxe Gostou? Obrigado, não precisava É desse jeito, a gente sempre fala que não precisava Porque antes, quando eu fazia aniversário Eu falava pra o povo que não precisava E depois eu desesperado olhando os presentes Claro que precisava, né, minha gente? Se faz uma festa de aniversário, claro que precisa Bom, agora eu quero apresentar pra você o meu namorado, Martinho Namoradíssimo Pode me chamar de noivo, não fico zangado não Oi, Martinho, muito prazer Vem cá, vai ser o Martinho Martinho e Estevão, Estevão e Martinho Tudo certo? E você, Letícia? Tudo bem? Tudo bem Tem pressão minha ou o marido da Bel toma pilha de nervos, hein? E deve estar assim por causa do Duda Esse casamento é uma farsa, Martinho A Bel, amo Duda Sim, gente, eu tava pensando Talvez futuramente traça essa história de Bel e Duda Não sei se vocês iriam gostar Deixa aqui opiniões nos comentários, ok? Você gosta desse Duda, né? Gosto muito O cara mais incrível que eu já conheci Depois de você Claro, meu amor E aí, Letícia Parou de mexer o saco Desucrinar a Bel contra mim Não significa que a minha opinião sobre você E sobre esse casamento tenha mudado Olha que isso, uma cretina Eu tô de olho em você, sabia? Outra coisa, galerinha Esse homem é o vilão da história Enfim, ele é vilão, sabe? Ele e o pai de Letícia É isso, eu gosto de deixar bem claro Pra o povo não ficar com dúvida Aos que não assistiram Porque muita gente não assistiu essa história Enfim Sei muito bem que você levou minha mãe Pra aquela igreja Pra acabar com o meu casamento Mas você teve coragem De internar sua própria mãe? É bebê mental igual você? Que isso? É jeito de falar com sua irmã? E esse aí, Letícia Arrumou um ano de hospício também? Não, Martim Não Tô saindo Agora tá saindo, né? Porque apareceu um homem de verdade, né? Só tem coragem pra mulher, pelo jeito Tchau Tchau, né? Tchau, Sushi Mas eu tenho que confessar uma coisa Hoje ele tava mais transtornado do que nunca E outra coisa Que me deixou passada Foi o climinha entre o Duda e a Leona Será que eles tão ficando juntos? Por que você não procura o Duda? Pra tirar limpo toda essa história, hein? É um bom pretexto pra se reaproximar dele, não é? Não, Martim Como assim? Você tá com ciúme do Duda, meu amor? É claro que eu tô com ciúme Sim, gente Logo no começo Letícia ficava com o Duda Era apaixonada por ele, no caso, né? Mas agora Não é mais Eu não tenho ciúme das suas milhares de ex-namoradas Se eu tive milhares, é porque eu não tive nenhuma, né? Eu também nunca tive ninguém antes de você Eu te amo Ainda existe um laço muito forte que te prende ao Duda O laço de um sentimento mal resolvido Eu não nego que eu gostei do Duda de verdade Mas hoje, quem eu quero pra mim é você Tudo bem Tudo bem, eu não acredito O casal já é chique Muito maravilhoso, assim Uma história muito bonita E aí, com essa música Aí é que fica completamente chique Lindo O casal de milhões Maravilha Acho que consegui vender o carro, sabia? Tô louco pra me livrar dessas coisas que lembram desse passado doentio Só tem nome de mulher nessa agenda Não tem um único nome de homem Já revirei aqui Como é que tá sua irmã? Tá bem O casamento dos meus pais é que tá por um filho É melhor Você mesma diz o tempo todo que é uma relação mentirosa Falida Olha isso aqui Várias fotos dessa cachorra enrolada na toalha Fazendo pose de Marilyn Monroe Que ordinária Ixi Maria, acabou com a pobre da mulher Ai, às vezes dele que luta, viu? Às vezes milhares de mulheres Ai meu Deus Mas que besteira, Letícia Ficar vasculhando nessas coisas Eu nem lembro mais dessas mulheres Sabe o que eu acho? Que você é um colecionador de mulheres Eu tô ficando com medo de você, sabia? Ah, é? É Eu se fosse você ficava com medo mesmo, sabia? Você não sabe do que eu sou capaz de fazer com você Para, Martinho Para Para, eu tô muito brava com você Para Solta, garoto Não, assim não vai E outra coisa Aos que pensam que a história é pequenininha A história nem começou direito ainda, viu? Tem muito chão pela frente Muitas coisas Muitas reviravoltas Que vocês vão ficar Pouco pasmo Doutor, Alberto Como vai? Maisão Oi meu filho Pai A bela e encantadora Letícia A primeira mulher Que arrebatou de verdade O coração do meu filho Ao amor A harmonia E a paz entre nós Eu gostaria mesmo De ajudar crianças que moram na periferia Letícia adora crianças Que é uma ótima notícia, né? Porque eu pretendo ter vários filhos com essa moça O senhor pode ir se preparando, viu doutor Alberto? Pra ser avô já já Eu tô mais do que preparado A tua família também lida com projetos sociais? A minha mãe é uma alta executiva da Luxus Ah, da Luxus? Peraí Você é filha da Celina? Sou Você é filha do Otaviano, Pacheco? Sou O véi agora tremeu Ele mudou completamente quando ele soube quem eram meus pais Meu pai, principalmente Será que há algum problema sério entre meu pai e o seu? Não sei Mas eu gostaria de saber As notícias não são boas A sua filha está namorando com o meu filho Ou seja, com o seu filho Que? Luciano, você tem que se afastar da Letícia Por quê? A troco de quê, pai? Se você soubesse, você se afastaria dela imediatamente Porque você não pode se casar com ela Pede pra ela sair da tua casa Hoje Você deve estar delirando Você acha que eu vou fazer uma coisa dessas? Até logo Oi, amor Pois é Tudo bem? Oi Tudo bem? Mais ou menos Minha mãe já começou a desconfiar das vandaleiras do meu pai Já era pra ter descoberto que é a chifruda E ter botado ele pra fora, né? Um véio safado daquele Que não trabalha também, né? Gente, deixando claro aqui Que o pai dela não trabalha Até onde eu sei Enfim O véio sem futuro Entendeu? Não ajuda em nada Quem sustenta a casa é a mulher Você também não tá com uma cara muito boa, não? Eu tive dor de cabeça a tarde inteira Mas agora que você chegou, eu tô melhor Martinha Eu tô com um pouco de medo Eu sonhei essa noite que a gente se separava Eu acordei muito mal Eu sei que eu não tô sendo um bom namorado Você teria um pouco de paciência comigo? Eu sou hoje, tá? Não, meu filho Você abrir a boca e dizer que não é um bom namorado Ai, ai Bom namorado é aqueles que botam shift nas namoradas Entendeu? E ainda coloca a foto E a bicha ainda coloca a foto lá Meu amor Pra vida toda E o chifo comendo É porque você foi encontrar com seu pai, não é? Exatamente Meu amor Vamos fazer um jantar aqui em casa pra sua mãe? Talvez ela nos esclareça Se existe alguma briga entre as famílias Boa ideia Minha mãe é muito direta Se tiver alguma coisa ela vai falar com certeza O que que é? Aqui não é Não é um bom lugar pra gente conversar Vamos lá fora Você fez o que eu te disse Você se afastou da Letícia? Evidente que não, né? Você não pode ficar mais nem um minuto junto dessa moça A Letícia é sua irmã Pronto, e chega a parte que me enrola tudo Eu não sei o que é que acontece depois daí Só sei até aí a história Não me lembro de nada mais Não me lembro de nada Então não tem nem como dar spoiler a vocês aqui Então é isso Letícia Eu trabalhava numa clínica psiquiátrica E tua mãe A Tereza, primeira mulher do Otaviano Ela estava internada lá quando você nasceu Fui eu que fiz o teu parto E eu não quis nem te ver depois do parto E pediu que eu dissesse a ela que você não tinha sobrevivido Quer dizer que essa mulher Ela não sabe sequer que eu existo Nunca soube E a minha mãe, ela tá viva? Ela tá internada novamente Só sei que essa pobre sofre Imagina a gente ser internado Sem ser doido Eu acho que piora Piora, faz a piorar, entendeu? Você é irmão do Estevam Por parte de pai e mãe Irmão da Letícia Por parte de pai Então aquela mulher na igreja era ela Tereza, minha mãe Você tá com uma cara péssima Será que um beijinho ajuda? Não toque em mim, Letícia Diz alguma coisa, pelo amor de Deus Me deixa sozinho, vai Espera aí Não chega perto de mim, não Você não te disse que eu não faço bem pra ninguém? Me diz o que eu posso fazer Me deixa sozinho É a melhor coisa que você pode fazer por mim agora E chegou a parte que eles mais sofrem, gente Essa parte me dá pena Eu tenho mais pena dela Dela Porque ela não sabe de nada E ele não fala Ele pelo menos sabe Ela não sabe de nada Entendeu? Ela tá sem entender nada Podem continuar Ou eu tô atrapalhando alguma coisa Notimária Se fazendo de minha amiga a vida inteira Eu tenho nojo de vocês Eu tenho nojo na minha cama Calma Na minha cama Não foi nada disso Nós estávamos aqui falando Sobre a função Quanto tempo que eu sustento vocês, suas amantes E a bicha ainda tem um descaramento de pedir pra ligar Na frente da mulher Sabendo da traição Essa véia é louca Sai da minha casa Imediatamente Eu vejo que você tá infeliz Você me ama, Martinha Eu sei Aconteceu alguma coisa que você não quer me contar Que tá te obrigando Chega Você tá mentindo agora Você tá me dizendo coisas que você não sente Quem disse? Ninguém me disse, Martinho Você tá aí chorando por minha causa Quem disse que é por sua causa? Você tá me machucando profundamente E parece que você gosta, não é? Vai daqui, vai embora, vai Uma coisa que eu acho muito bonita nesse casal É a forma que eles se olham A forma que eles se encaram, véi É inexplicável É a química, sabe? Pode ter gente que não acha que tem química Mas eu acho simplesmente uma química Absoluta, véi Tem um encontro aqui Uma amiga você não conhece Isso não pode estar acontecendo Você não pode ter mudado desse jeito, Martinho Por favor, não dificulta as coisas Tá bom Muito bom Nisso aí, só quem tá mais sofrendo é ela Só ela mesmo Ele também tá, né? Eu não vou mentir onde ele tá Mas ela tá sofrendo mais Porque ela não sabe nada, pô, véi Eu tô com muita pena dela A próxima vez que você quiser falar comigo Telefona antes Marca uma hora com o Zal, por favor Por que eu não sou esperta assim, inteligente como você, meu Deus? Não, mãe, não é isso É que você é boa demais E você acha que todo mundo é igual a você E aí eu sou mais mazinha Mais desconfiada Você acha que o Estevam é tão canalha como o seu pai? Acho que ele é pior É possível ser pior? É Onde é que tá minha mãe? Eu não sei onde é que está a sua mãe Não mente Eu não tô mentindo Sua mãe é louca Já andou internada em não sei quantos hospícios Por causa de você é aquele outro que não presta, né? Porque a poma não é doida Ela não é doida, não Ela não é doida mesmo Porque aquela mulher é lúcida Quem dizer que aquela mulher é doida Só sente doido, né? Eu vi que você trouxe tuas coisas da casa do Martim Vocês brigaram, né? Não posso nem chamar aquilo de briga, Júlia Do nada, ele começou a me tratar mal Não deixou nem a gente conversar Só ficava falando que acabou Que era pra eu sair da vida dele Mas não me dizer o porquê Toma cuidado, Leã Deixa teu coração nas mãos De quem não dá conta, não Não tem mais jeito Eu amo o Martim E ele ama você, minha filha Mas agora surgiu esse negócio agora, né? As coisas estavam indo tão bem Mas toda vez o casal tem que sofrer Enfim Não posso deixar as coisas como elas estão, Júlia Você não vai voltar lá, né? Só sem insistir muito Vou Não Vou voltar sim Não posso desistir da minha vida desse jeito Eu preciso saber o que tá se passando É Tereza Pacheco Assim? Com... Ah, ótimo, ótimo Muito obrigado Achamos tua mãe 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 Levaram o meu filhinho E eu não sei onde é que ele está Você sabe onde é que está o meu filhinho? Vale, meu Deus E a mulher até é doida demais É porque o povo fica doido no hospício, sabe? Entra bom e fica mais doido Tipo, se já é doido Fica mais doido ainda E se não é doido, fica doido E assim funciona Por que será que ninguém nunca vai me dizer? Você sabe onde é que ele está? Sabe? Onde é que está o meu filhinho? Espera O meu filhinho O meu filhinho O meu filhinho Preciso saber de um outro enfermeiro Eu quero saber Quanto é difícil melhorar o meu Kenzoku Me deixa sozinho, vai Zao Vai ou lá O senhor melhorar Eu não te disse que eu não queria receber ninguém, Zao? Mas então... Eu é que insisti pra entrar Chegou em hora errada Eu não saio daqui até você me dizer a verdade Letícia, você está indo aí? Estou olhando no meu olho que você não me ama Eu não te amo Pedi foi pra olhar no olho Não foi pra olhar pras paredes, não Assim como é que ama Não tem coragem, não Dizer, olhar o olho, não Alguma coisa aconteceu com você Você não é essa pessoa que está me dizendo essas coisas Foi depois que o seu pai veio jantar aqui O que ele te disse, Martinho? Escuta, ela disse Aceita as coisas como ela são Eu não te quero mais Vai embora daqui, Zao Sai! Agora eu ri nessa parte, velho Sinceramente Até Zao foi pro grito Um pouco que ajuda tanto Meu Deus, foi muito engraçado essa parte Você está chorando Você está chorando? O que ele está vendo? Vai embora Vai embora daqui Calma, você não é essa pessoa A Letícia não pode ter errado O que está acontecendo? Você A Letícia Eu A gente é irmão É isso, meus amores Vamos ficar por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa parte Eu trouxe com muito carinho Demorou muito É esse tempo que eu estava doente Eu estava bem mal Bem perto que agora Estou rouca ainda Mas, enfim Está dando para controlar Enfim, é isso Espero muito que vocês tenham gostado Desse tempo que eu estava doente Eu aproveitei para gravar Gravar não É editar, na verdade E agora eu estou gravando Já que eu estou um pouquinho melhor Mas ainda estou rouca Mas, enfim Ignora o cachorro Que está gritando ali Mas, enfim É isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Dessa parte E é isso Eu disse Eu prometi que eu ia trazer uma parte maior E eu trouxe Uma parte maior E é isso Até o próximo vídeo Lembrando, gente Que o próximo vídeo Eu não sei se vai ser deste tamanho Mas eu vou tentar trazer grana E eu vou trazer uma nova história Que vai ser bom Páscoa também Muito boa Que é Não vou dar spoiler Vai ser lá no canal pequeno Enfim, se você não É inscrito no meu canal pequeno Pode ir lá se inscrever Que vai ter história nova E vocês vão gostar E é isso Até o próximo vídeo Um beijão